Está atrás desse microfone Vem pra cá, vem pra cá pro centro do palco De olho no telão, se preparem de dúvida Que isso vai ser histórico Isso vai ser aporteótico Ops, I did it again da Britney Spears Clássico no karaokê Tinha que ser pro Gil Ainda bem que sobrou pra você Conta 3, 2, 1 Olha, já é nota máxima de performance Olha aí, é O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Vai, Kimmy, vai, Kimmy Ops, I did it again I play with your heart Get lost in your name Oh, baby, baby Ops, I did it again I love I'm so from the bar And I can't feel the same You see my problem is this O quê? I dream in my way Ha, 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 ha I'm dreaming, you're over I cry, I watch in the days I see my love I'm dreaming, you're over Vigora, vigora Get lost in all my senses Let us rise in all to pick me Oh, baby, baby Oh, I'm getting again I'm getting the heart That I'm still again Oh, baby, they're in love I'm getting the light That I'm still a natural That I'm innocent Innocent! Que boleta reverso! Meu Deus! Quando ele viu... Desde o ensino médio... Eita, que sangue! Dava bronca dura? Vem no seu quarto agora! Vamos ver como foi a escolha da música! Eita, que chegou! Chegou! Vamos lá, vamos lá! Eita, cadeiro o quê? Eu acho que tem que ter muita animação, muito vigor e tem que ter eu! Eu junto no Karol, que é o quê, né? A cereja do bolo! Que eu sou um vigoroso! Se eu te der agora um dó... É muita afinação! Eu amo essa! Qual, Fia? Essa aqui! Não, Fia! Não, essa é difícil, Fia! Briga! Briga de família! E eu fiquei na minha, né? Porque eu não vou me meter na briga da mãe, do filho! É um caos, né? Eita, essa é boa, Vici! Olha! Essa eu detesto! Não quero... O meu filho é muito teimoso, só que quando a gente tá na Globo, né? Aí eu dei uma aliviada, né? Porque hoje o pau ia cantar! Eu acho que é essa! Não! Veja, veja bem! Olha, olha, olha! Pense na música! Pense na plateia! Amo, amo, amo! Amo demais! Tá bom! Então vamos nessa! Vamos! Essa! Gravada pelo grupo brasileiro Golden Boys em 1965, a música é uma versão de Poison Ivy, do The Coasters, dos anos 50, e eternizada na voz da rainha do rock'n'roll Rita Lee. Agora, no palco do Caldeirão, cantando Erba Velenosa, é o time Gil do Vigo! Grat cookpkins! Não parecia! Parece uma uma rosa de longe é formosa És toda recalcada, a alegria alheia em pó Venenosa, eee, 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 Eva venenosa, eee, eee, eee É pior do que cobra, cascavel, é seu veneno é cruel, uel, uel, uel Olha o agulho, bicho De longe não é feia, tem gosto de uma ceia Cuidado, não há toque Ela é má, pode até virar Venenosa, erva venenosa É crioso que cobra que as caldelas Seu veneno é cruel É o erva do mal Engole a pernouca, assala a pernouca Parece um afluxo na deus Desta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Uau, uau, uau Chocla, chocla É a dança, é a hora da dança, é a hora da dança Ó a maninha, ó a maninha É a dança, é a dança, é a dança Seu grito é abafado É frio e mentirosa Que isso? Deus no céu como ela é Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra que as caldelas Seu veneno é cruel Se porta com louca A saca meia-boca Parece um afluxo no céu Reveste a todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É a dança, é a dança, é a dança Venenosa 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 Uhul! Venenosa